Eu vou colocar aqui Silk Toad no meu negócio E se por acaso a minha Lucky Block, ela for... Mas aí, calma, calma, mas aí que tá Seu pilantra, o Denguz ele colocou Lucky Block de azar na minha ilha Você quer comprar um Minecraft original barato e 100% confiável? Aqui na loja Blastcraft você pode comprar seu Minecraft original por apenas 25 reais Nesse site você tem suporte 24 horas E a entrega é feita automaticamente após a aprovação do pagamento Então entra aí no site e na descrição e compre seu Minecraft original agora Bom galera, eu fui mesmo com o Tico Falentino Dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido De Estrada da Sorte Este é o minigame que vocês vão pra caramba Então já me deixando aí o seu beijo no like aumentando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante Eles vão estar aparecendo aí na tela agora Então só você ir lá e me seguir que rapidinho você vai lá e me segue Depois volta aqui pro vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Arrasta na tela aí pra baixo e apertando o botão vermelho Ok gente? E olha só, hoje estamos aqui na Estrada da Sorte com o tema de Five Nights at Freddy's Mas pra quem não conhece as regras da Estrada da Sorte Ou pra quem não conhece a Estrada da Sorte Vai estar aparecendo aí na tela agora as regras A Estrada da Sorte funciona da seguinte maneira Começamos fazendo um parkour Depois disso devemos quebrar todas as Lucky Blocks no caminho E no final do caminho existe um boss que deveremos derrotar E depois devemos pegar o item que o boss dropar e colocarmos no baú Assim o time ganhador aparecerá no chat Então gente, olha só, estamos aqui hoje com os participantes meio diferentes Estamos aqui com o Gui e com o Dengoso Camuloso Mentira, eu tô com o Animatronic Ah, é o Animatronic Ai nossa, cadê o Dengoso? Não sei Nem dá pra ver a diferença, os dois são feios É verdade, só que a gordurinha do Dengoso tá sobressaindo ele no Animatronic Porque tem batata Ah não, ah não O Dengoso odeio que tá gordo Ok, não, não, esse... Então, pode falar Gui Que cabide Gui? Você não conhece Five Nights at Freddy's não, meu querido? Essa daqui é a garra do Foxy Eu tentei fazer uma garra Tá, tem um cabide, uma batata e uma lanterna Não, eu tentei fazer uma garra com a minha mão aqui na webcam Mas eu não consigo, pera aqui ó Ah, então é verdade Porque hoje eu tô com a minha bica ligada Aí eles tão vendo tudo que eu tô fazendo, gente Agora eu tô... Gui, você tá lindo, Gui! Ai, cara, eu tô me sentindo pior que o Animatronic Você tá lindo Inclusive, Gui, fica parado, Gui Fica paradinho rapidinho, Gui Olha pra trás Olha pra trás Tá olhando pra trás? Olha pra trás, meu querido Agora... Olhe para frente Ui, ururu Nossa, esse aqui é bonitinho É, é... Não, se eu encontrasse um bicho desse na minha frente, Gui Eu não ia gostar não Mas se o Gui tá falando que tu gosta, né? Quem sou eu pra discutir gosto, né? Então, olha... Ah, tá Eu achei que o negócio tinha começado Já começou? Não, beleza Não, claro que não Vai, pá, pá Para de quebrar o chão Quebra tudo Nossa, o chão quebra... Para de quebrar meu chão, Gui! 1, 2, 3 e valendo Vai, deixa eu ir pra trás, seu negócio Vamos pra frente Vamos, vamos Pode ir, pode ir Não, não, é só se o cara tem arco, né? Mas ninguém... Quem é animatronic usar arco, velho? Você já viu no jogo ter arco no animatronic? Ah, mas o animatronic teleporta basicamente, né? Mas aqui não Quem te falou isso? Quem te falou isso? Ah, eu não consigo fazer... Esse parco aqui é chato, hein? Eu sei, eu me arrependo... Eu me arrependo todo dia de ter feito ele, Dengoso Ah, eu tive uma ideia Ah, não... Só, só... Ah, não tem madeira aqui, não Hoje a gente não conseguiu passar na... Ah, eu consegui Não, eu tive uma ideia, gente Calma aí, calma aí Pode ir, ô, Dengoso Vai tentando me passar aí, meu querido O que você vai fazer? Não, não vou fazer não, Dengoso Ah, dá pra eu pegar madeira Faz todo sentido Agora, meu amigo, Gui, muito obrigado Não, não Fala, fala mesmo, Gui O Gui falou tudo, tá ligado? O Gui ficou até constrangido Nossa, eu vou pegar madeirinho Não, o Gui se fosse um vilão, tá ligado? Ia ser aquele vilão que fala todo o plano dele Tá ligado? Eu vou... Ah, mas ele é o doutor do First Meet Do Phineas e Terb É verdade Não, não, não Assim, se fosse comparar o Gui com o Gui de desenho, tá ligado? Hoje a gente... Eu e o Gui... Eu e o Dengoso de ver o webcam do Gui E a gente percebeu que ele é tipo o... O Jimmy Neutron, né? Eu não sei se vocês lêem Exatamente É porque eu não sei se vocês sabem Mas eu mandei a minha webcam que eu tinha aqui em casa Pro Gui, entendeu? Então... Meio que o Gui agora tem uma webcam É... Nossa, o Gui tinha uma webcam Que legal, que da hora E aí, ele ligou a webcam pra gente E a gente percebeu que ele... Parece o Jimmy Neutron Cara, o Gui tem uma testona assim, ó De 30 metros E se eu botar a minha mão no testar dele Ele vai sobrar ainda aqui, ó Vai faltar ainda meio palma, ainda Catinho Ô, 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 Dengoso Ai meu Deus Calma, calma Morri Ó, vou falar pra vocês Eu não sei o que é maior Se é a barriga do Nitro Hum A língua do Dengoso É maior Ah, o quê? A língua... Ô, louco Falou... Falou que o Dengoso é debochado Como assim, Dengoso, você é debochado? Não entendi Eu não sou debochado, não Eu sou debochado, mas eu não sou debochado, não Eu sou mais debochado que existe O Dengoso é muito debochado na resposta Não tá ligado Tipo assim, pergunta uma coisa pro Dengoso aqui Vamos ver Eu quero que ele responda debochadamente Dengoso Hum É qualquer coisa o Dengoso expõe debochado Hã? Você tá namorando? Claro que não Aí, ó Já foi debochado, já Não, não Eu, eu, eu Eu ouvi falar Sinceramente, eu ouvi de uma pessoa Não vou falar quem Mas eu ouvi falar que o Dengoso tá No relacionamento Algo do tipo Certo? Não, que eu saiba Eu só ouvi, só Relatos Não sei se é um relacionamento sério Mas é um relacionamento É um tipo, entendeu, gente? Complicado Tô em choque, até porque eu não sei Me apresenta O Dengoso, ele sai tomando açaí com as menininhas E depois fala Nossa, é mesmo, hein Aí, ó Isso daí dá açaí E olha que ele me falou E olha que ele não falou comigo só uma vez Falou três, cinco vezes essa menina Não deu certo Eu tô começando a pensar Que é outra, tá ligado? Pode ser que é outra A gente tá aqui, ó Só achando que é mesmo A gente tá na segunda da açaí E a gente tá aqui, ó A gente tá achando que é Só o Dengoso tá sendo com a da açaí Aí, agora ele tá com 40 Não, é engraçado que antes dele Conhecer as menininhas Ele não gostava de açaí Ele falou pra mim Eu não gosto de a da açaí Eu não sei o que eu vou fazer Aí, agora ele adora Só ele ama Ah, nossa, isso é um retraíro, hein Meu Deus O Gui tacou Cara, o Gui é maluco, velho Vamos lá, galera Permissão pra dar time set Quer falar alguma coisa Quer dizer que é sim Vamos lá O Gui falou sim Se todo mundo falar sim Tá tudo certo então, galerinha Vamos lá O Gui falou nada Não falei nada Exatamente Eu fiquei quietinho Só pra saber Ai, socorro O robô Coisa rola O que? O que? Ixi, pior que eu Nem falei o que aconteceu Eu acho que como Como O nitro robô Eu acho que ele tem que ficar Com uma skin de menina Por uma semana Ah, como assim? O que você acha aqui? Não, não, não Não, não Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Uma coisa Quem trapaceia aqui Na Estrada da Sorte Os outros participantes Eles podem Dar TV pro Void Pra pessoa Pode fazer isso aí Uma vez Uma vez Só que Não, você não precisa mais Já passou já Coisa do passado Eu ia falar Mas tudo bem Não seja por isso Nada passa Beleza, Gui Pronto Agora já foi Cara, e tem uns animatório Só uma vez O Gui é só uma O Gui tá trapaceando também Gente Eu vou ter que ser obrigado A fazer isso Não, engraçado que o Dengoso Ele tá passando lá Uma vez só Não é penalidade Como não Tá maluco Ah, então tá Vamos lá Vamos lá, Gui Porque o Dengoso Ele tá lá na frente já Mentira Ainda bem que eu nunca Fiz um mal pra ninguém Ainda bem que antes Que o Nitro falou assim Dengoso Coloca as Luck Block No mapa Pra mim Eu juro que eu não Coloquei o Luck Block Do azar Pro Nitro Entendeu Porque Cara, engraçado Engraçado que Calma aí Eu tenho Eu tenho o Reddit aqui Eu acho que eu não tenho o Reddit Por isso que eu Eu não sei Agora eu tô com medo Agora Eu não tenho Mas isso não quer dizer Que eu não fiquei invisível Eu tomei minha poção de invisibilidade E fiquei colocando aí Enquanto você fez um negócio errado Entendeu Mentira Ô Dengoso Você pode falar Vai baixo Tá estourando Tá estourando Tá, tá um pouco Não, não Ah, que droga Não, não O Dengoso, velho Ele tomou o chat de sumiço E virou flash aqui Porque passou um segundo aqui Tá ligado O Dengoso já trocou tudo o negócio Não tá entendendo Não, agora tá baixo Existe trabalho em dupla Aumenta um pouquinho Aumenta um pouquinho Meu Deus do céu Aí tá bom, tá bom, tá bom Pronto Ó, eu tô preso aqui Ô Gui, me ajuda aqui Eu não, cara O que que eu vou fazer? Meus amigos Eu não sei se vocês Mas a gente tem um stick Não tem um stick? A gente tem um stick na mão, né? A gente tem um amigo Chamado Nitro Que ele coloca Stick de Knockback 2 Pra gente, né? Ah Knockback 2 É muito bobo Mas Na hora que a gente O nosso amigo Nosso grande amigo Ele colocou um stick Com nada mais Nada menos Que Punch 2 E o Gui que me mostrou Eu fiquei Nossa, realmente Esse stick vai funcionar Calma aí, calma Pra quem não tá entendendo Não, deixa eu... Punch 2 É pra arco Deixa eu explicar uma coisa Antes da gente começar a gravar Eu fui arrumar os baús, né? E aí provavelmente eu tava distraído E eu acabei colocando Punch 2 Sem querer Assim, entendeu? Mas é muita burrice Pra fazer com o Punch 2 Então Permissão pra dar time sete, galera? Não Por que não? Por que não? Por que não? Tá bom Se eu gui... Nossa, os caras tudo rejeitaram Meu pedido Tudo bem então Na hora que foi pra aceitar O pedido de vocês Eu não vou aceitar Tudo bem? Tá Ah, tudo bem então Qual fast food vai rejeitar o pedido? Como assim, velho? Como assim? É porque alguém não tem fast food Na cidade dele, entendeu? Não, eu nunca vi isso na minha vida Sério Pessoa que não tem fast food Na cidade Mas tem Ah, tem É o queijo, né? Que... Cheese e... Olha que preconceito, gente Não, eu não tenho preconceito Eu não tenho preconceito Ele nem sabe Não, o Gui O Gui lhe falou pra mim o seguinte Não, aqui na minha cidade Não tem McDonald's Esse pá tem Subway Porque Subway tem em toda cidade Também não tem nem como, né? Tem Subway Tem em todo lugar, mano Subway você Você encontra igual água agora É, tá ligado Você vai... Você vai ali na... Esquina em esquina Não, você vai no seu banheiro mijar assim Lá já tá já Um Subway também Fala, ó O que você quer, senhor? A gente vai montar Tami 7 Agora você... Agora você quer, né? Antes que eu falei Não, mas vamos montar Tami 7 Aí o Gui, não, não Que Tami 7 o quê? Não, eu não gosto de Tami 7 Eu sou o Gui Tá com o Gui Concordo com você, Gui Vamos dar Tami 7 Dengoso, o que você acha? É, pode ser Eu também Todo mundo concordou? Tudo bem Porque eu acabei de ver Minha estrada aqui Tá tudo cheia de monstro É, tipo, te também Oi, eu encontraria com o dificulte Eu encontraria com o dificulte Muito bem Todo mundo aceitou Tudo muito doido Muito doido Vamos ir para frente Ai, gente Gui, gui, gui Vou falar uma coisa pra você aqui Oi? Vai pegar o Dengoso, seu maluco O Dengoso está lá na frente Ah, pega tudo Mas por que você não pega? Meu Deus do céu Ah, por que você não pega? Porque eu estou tentando Mas Oh, mas que negócio é esse? Não dá pra subir nesse negócio aqui, não Tive uma ideia Eu tenho uma ideia muito boa aqui O Dengoso O que você tem? Fiz nada de mal? Opa Não, eu não fiz nada de mal Essa é a questão Não é essa questão Ah Tudo bem Ah, qual é a questão? A única coisa que eu fiz de mal Que você não tem provas É que quando você foi arrumar O seu estique com o knockback Que você tinha feito errado Eu posso ter ficado invisível Pego o luck block do azar E colocado na sua ilha Mas não acho que isso aconteceu Você acha que não aconteceu? Como assim? Não estou entendendo Eu não acho que isso aconteceu Ah, tá Entendi, entendi Calma aí, calma aí Mas por que? Você acha que eu vou Você acha que eu vou Falar que eu fiz alguma coisa de mal? É, o pior é que o Dengoso Ele é Não sei Inteligente Não sei se a palavra É ser inteligente É ser mal, eu acho O Dengoso vai ganhar, Nitro? Ah, o Dengoso Tem um negócio É pra matar esse bicho aqui? Então Ele já está matando Então, você pode matar Só que tem um negócio atrás, né? Você tem que voltar, eu acho, né Dengoso? Ah, não pode matar Pra parar Pode parar Você pode parar e voltar Ah, entendi Você vai colocar o luck block aqui pra mim mesmo? Calma aí, galera Eu vou É É, vou Beleza Beleza São essas amizades Quando você está quieto no seu canto Está fazendo nada de mal ao inimigo Entendeu? O que o inimigo faz? Mas o inimigo vai e fala assim Não, mas agora eu vou colocar o luck block na sua ilha Não, mas Beleza Não, mas só que a questão é o seguinte, né? Eu vou te mostrar como é que funusa É que Eu preciso... Ai, meu Deus do céu Por que que aconteceu isso, velho? Time 7 Tá, permissão para dar time 7 Me aceita Dengoso? Não aceito Tudo bem Não aceito Seu Dengoso? Não aceita, né? Vamos fazer o que? Dengoso, você quebrou duas, né? Tem duas, né? Não sei se você sabe Ah, tá, obrigado Você colocou duas aqui Duas Mais de uma, duas E, ô Gui, talvez tem uma lá Talvez, não sei Não, talvez não Não pode mentir, não Não sei, talvez Talvez eu esteja falando a verdade? Talvez não Não sei Eu não tenho certeza Ô, permissão para dar time 7 Dengoso, por favor Time 7 concedida Dengoso Se você me fala Onde está a minha Lucky Block Eu vou te dar uma Vai, eu te dou uma dica Ela está na sua estrada Estou vendo já Já estou vendo ela Está averiguada já? Não precisei Não precisei da sua dica Ô, mas se eu fosse você Eu dava time 7, Dengoso Eu falava Time 7 concedido Sério mesmo Porque está complicado aqui Não tem problema O que mais eu queria É ter um arco, velho Não é real Ah, dá para usar a lanterna Aqui do negócio Pior que não faz sentido Porque a gente é animatronic Tá ligado Animatronic não tem lanterna Ai Ai, eu morri Por animatronic Eu não consigo Eu não consigo Dengoso Dengoso, me ajuda Dengoso Ah, velho, não dá Cara, não tem como Ai, eu morri de novo Pô, esqueleto Tá chato O negócio que eu estou ficando boa Tá bom Tá bom então Time 7 Ah Fala logo Time 7 concedido Beleza Time 7 concedido Pode dar dificuldade também Zero Pode dar dificuldade Zero também Mais dificuldade Zero Dois Dois Pronto O que você disse Eu que O que é que foi, galera O que é que vocês estão falando Baixinho Sendo que eu consigo ouvir Eu não tô entendendo Ah, de novo, velho Eu vou dar time 7, tá, gente Só por aqui, ó Porque Aquilo lá não valeu Não sei Vocês querem que eu dou time 7 ou não? Pode dar, anda logo Tá indeciso Tá indeciso Dá time 7 logo Pelo amor de Deus Ah, velho Eu precisava dar time 7 Porque você é louco Ah, ele tá cheio de mob Eu toda vez Dengoso Por quê? Chupilantra O Dengoso, ele colocou Lucky Block de Azar na minha ilha Agora que eu entendi, velho Eu não coloquei Não, você colocou Dengoso Não tem como A minha ilha, gente Você tem uma noção aqui? Não, não O Dengoso, ele falou Que ia colocar antes E olha só A minha ilha Vocês estão percebendo Toda vez que eu abro Vem o Dengoso Eu vou abrir um negócio aqui, Dengoso Você vem azar Você vem azar, Dengoso Ué? Vem azar Não Mas a questão que é a seguinte Eu espalhei mobs Depois eu explodi Depois eu espalhei mobs de novo E depois eu explodi E depois eu caí um buraco Não tem como Vem essa sequência aí, Dengoso Desculpa O Dengoso É massa, ó Eu tinha uma ideia É massa, ó Exatamente Olha, eu acho Eu tive uma ideia O Gui, 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 Gui Permissão Pra mim testar Pra ver se esse negócio Tá certo Vem cá Todo mundo dá TP aqui Todo mundo dá TP aqui Barra TP Por quê? Eu tô chegando pra ela Não Vem cá rapidinho Não, não, não Ninguém vai quebrar nada Ninguém vai quebrar nada Eu só quero fazer um teste aqui Pra ver se Temos uma trapaça aqui Na estrada Ou eu estou enganado É porque assim, ó Tá bom Vamos lá então Eu vou colocar aqui Silk Tote No meu negócio E se por acaso A minha Lucky Block Ela for Mas aí, calma Calma Mas aí que tá Seu pilantra O Denguzo Ele colocou Lucky Block De azar na minha ilha Calma Eu não acredito Ele é sujo Porque aí que tá Aí que está Eu tenho que colocar Na minha ilha Porque eu iria colocar Na sua ilha Por quê? Não, 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 não Vocês estão 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 O Gui Não, 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 não Não é que O O Calma aí galera Não, a gente tem um negócio aqui O Gui, o Gui Saca só O Denguzo Ele colocou O Gui eu acho que ele vai colocar Porque o Gui Ele é idiota? Ele é idiota Mas ele é um idiota Tudo bem Entendeu? Ai, ai, entendi Aí você tá colocando A culpa em mim Por quê? Eu tenho certeza Por quê? O Denguzo falou Que ia colocar Lucky Block Ele E depois Ele já tinha Eu acho que isso é uma armação Porque ele sabe Que eu ia falar Que eu coloquei Lucky Block De azar pra ele Ele sabe Que eu iria falar isso E ele deixou Os Lucky Block De azar Já na minha dele Pra se fazer Coitado Ah, claro Claro Ah, claro Eu ia perder A estrada da sorte Temos o ladrão Temos o ladrão Não, não, não Não, não Não, não Eu acho que se você for ver Não, não, não Não, não Ele tá de sacanagem Com a minha cara Porque não é possível Não tem como Não tem como Isso acontecer Quebra as outras Lucky Block Quero ver a ação Do azar Não, não, não Eu quero ver Agora eu tenho certeza Que não é Por quê? Ah, Dengoso O Dengoso Ele é mó safado Ah, eu coloquei Lucky Block Na estrada toda Do Nitro E o Nitro não viu Porque eu tava no spawn Esperando pra começar a gravar E você veio aqui Gente, eu não acredito O Dengoso O Dengoso Ele foi trapaceiro Eu não acredito Ele não me viu Eu não acredito Olha, olha Não, não, não Vamos concordar O Gui Ele entendeu Que o Dengoso Trapaceou Isso não é possível O Gui não é tão idiota Assim, ele é burro Ele é burro Mas não é tão idiota Assim, meu querido Olha isso, velho O Dengoso Mas aí eu quero saber Eu quero ver na minha ilha também Opa Mas a sua ilha tem Lucky Block Ainda aqui? Tem, tem, tem Sobrou uma O Dengoso também sobrou uma Não Por que que o Dengoso Ia colocar do azar Quebrou, quebrou Tem uma ainda Faltando Calma aí Dp, Dengoso, Gui Dp, Nitro Não Eu tô aqui Se tiver na minha É culpa do Dengoso Não, isso daí é óbvio Vai, vai Gui Tira o Game Mod Quebra aí Passa o Picaretei, Gui Eu perdi o seguito Quebra, quebra Eu quero ver isso Gui, dá aqui Dá Picaretei Gui, pega na mão Eu tô falando sério Esse Dengoso é muito trapaceiro O Dengoso também tem Pera, pera, pera Vamos lá Pera aí Não, não, não Calma, calma, calma Calma, calma, calma Tem aqui ó Você tá de decanagem com a minha cara Aqui O Dengoso também tem Como é que o Dengoso tem aí? Lucky Block já sai aqui Ele colocou Não, não é possível Não é possível Não é possível Toma essa vocês Fica colocando a culpa em mim No que eu não tenho Toma essa aí Eu tenho certeza A gente tá lá atrás A gente tá lá na frente A gente tem que derrotar os bosses E você tá perdendo Não, não, não Calma, calma, calma Depois eu tenho que ver no vídeo Eu acho que foi uma ideia do Nitro Agora reverceu Eu acho que foi o Nitro Não, não, não Eu acho que eu entendi O que aconteceu Calma aí Eu tenho certeza Que o Dengoso Ou que voltou ali E colocou pra mim Não, vocês são desgraçados Vocês são muito pilantra Não, essa daqui Essa daqui Eu faço toda certeza Eu acho que aqui Não, não, não Todo mundo Deixa eu falar Todo mundo que tá vendo a minha cara Aqui na facecam Dá pra perceber Que eu não tô, Nitro Porque eu ia ver isso aqui A minha reação E se eu tivesse mentindo Essa daqui É a primeira história da sorte Que não vai ter finalização Porque Foi um caso De trapazes extremos Eu só não tô entendendo Não, não, não Eu tenho provas Que não fui eu É o seguinte Olha só Se você foi ver No vídeo Atrás Se você viu o seu Dengoso Tinha o Lucky Block ou não Você bota aí nos comentários Você fala quem tá certo Ou quem tá errado Aqui se Se é eu que tô errado Ou sei lá Se pode ser o Gui Que colocou o Lucky Block Tudo azar Não sei Ou o Dengoso Eu não sei Eu não sei Eu tô falando pro pessoal Se eles souberem Aí eles falam Entendeu Vamos ver Tomara que Eu entendi aqui Que o Dengoso tá passeando Na minha percepção Entendeu Eu não sei Eu não sei A de vocês Eu não sei A de vocês Eu quero falar uma coisa Eu tenho A primeira coisa Que um trapaceiro faz É colocar a culpa Em outra pessoa Ah Engraçado Engraçado que o Gui Tá ligado As provas estavam tudo Dizendo que era Pro Dengoso E o Gui Falou que sou eu Né Isso que é engraçado Né Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas a do Dengoso Não tinha Lucky Block A do Dengoso A do Dengoso Não tinha Lucky Block Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu coloquei Lucky Block No Game Mod Olha aí o chat Eu não sei Calma aí gente Eu vou fazer o seguinte Antes a gente finalizar o vídeo Eu queria ver Aqui no meu vídeo Pra ver se tinha Alguma Lucky Block Ali ou não tinha Então vamos fazer o seguinte Eu quero Eu vou voltar ali O meu vídeo E dar uma olhada Se tinha Lucky Block Ou não Eu quero ver esse negócio Agora Eu vou fazer o seguinte Se tinha Lucky Block É verdade Eu não sei Eu acho que não tinha O Dengoso mesmo Falou que não tinha Eu acho que não tinha Porque eu comecei A bater no boss Só que aí falaram pra mim Tem Lucky Block Aí eu tive que voltar Tudo bem gente Eu não sei o que aconteceu Pode ter sido um bug Ou alguém pode ter roubado Fala aí nos comentários Que você acha que aconteceu Deixa eu falar O que você acha que aconteceu Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Já sabe Deixa aí o seu beijo Deixando o like Compartilhando para os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui